Olá gente linda do meu canal! Vamos aprender hoje com Julinha, minha mãe, a fazer uma moqueca de peixe deliciosa, feito na panela de barro e no fogo a lenha. É uma delícia e vai deixar você com água na boca. Vamos iniciar ralando o coco para tirar um leite saboroso. Coloca o coco no liquidificador com um pouco de água morna e assim você vai extrair todo o leite do coco. Olha só como ela está fazendo. Daí você vai pegar uma parte desse leite de coco e colocar no liquidificador com tomate, com cebola, com cebolinha e com coentro. Bate bem e depois levo na panela, ela acrescentou duas colheres de extrato de tomate, duas colheres de azeite de oliva e também uma colher de limão, suco de limão. Deixou ali apurar. Enquanto isso, ela selou o peixe, porque como é o peixe de água doce, ela diz que é melhor fazer assim, para que ele não se desmanche. Enquanto isso, estamos preparando uma fava verde deliciosa no fogo a lenha para acompanhar esse peixe delicioso. E olha aí, agora que já apurou bem, vamos acrescentar o leite de coco e aquele peixe que já estava selado. E vai deixar cozinhando, acrescentar também mais um pouco, vai sair a gosto, mais pimentão, mais tomate, mais cebola. E vai deixar ali cozinhar mais um pouco. O fogo tem que ser fogo. Vamos mandar para ele. Agora o peixe já chora. Aí é. Ele está chorando já. Tá. Vou tirar uma fotinha. Olha que coisa linda a imagem dessa. E mais, ó. Perfeito. Trabalhar mesmo você que é só um trabalho, agora fingindo. É. Olha que feijão lindo, ó. Eita. Com queto, com... Com... Que coisa linda. Quando a moqueca já estiver pronta, você vai jogar na panela de barro que já estava sendo aquecida no fogo. Isso aí é um segredo de restaurante. Aí você deixa fervendo mais um pouco e olha que delícia, ó. Vou tirar o peixe do fogo, tá passando. Tá, tá ótimo. Gente, isso é muito bom. E para acompanhar essa moqueca deliciosa feita por Julinha, que só ela sabe fazer, você vai fazer um arrozinho branco, uma salada e essa fava verde aí, ó, deliciosa. E se você gosta de receitas assim, já curte, compartilha e bom apetito!